E aí, um 210, essa gabine é aquela que eu fiz o vídeo do caminhão do cavalinho que nós tava desmontando, eu vendi a gabine pra esse rapaz aqui, olha só que coisa linda, um 210, tamanho do aparelho do Mook. A caixa, nós que adaptamos essa caixa Fuller, olha, era a caixa ZF, nós colocamos a Fuller, não dá pra ver muito bem, aí, nós adaptamos essa caixa, era a ZF, a gente colocou a Fuller, vem aqui colocar os vidros, olha como que tá por dentro, motorzão de Scania, Essa gabine tava no nosso cavalinho, olha Ficou top, cara, eu tenho o vídeo dessa gabine aqui, antigamente, como que era O cara fez um serviço bem feito nessa gabine, foi reformado um pouco lá na oficina, depois foi pintado no outro lugar Olha o eixo do Volvo, motor de Scania Turbinado Olha o tamanho do equipamento que tem nesse caminhão O chassis desse caminhão é perfeito, olha isso aqui, olha É reforçado, olha É reforçado, olha O chassis aqui nunca quebra na vida mais E aí, olha Olha a linda, né Olha a linda, né E aí E aí E aí E aí E aí E aí